Olá, você que está me assistindo na TVcom, Despertar para a Vida. Hoje nós vamos conversar sobre aquelas pessoas que têm autonomia, têm a liberdade, mas às vezes não sabem utilizar muito isso. Na nossa juventude nós ouvíamos, né, você confunde a liberdade com a libertinagem, né? Não é bem isso, não chega a ser libertinagem, mas muitas pessoas, principalmente aquelas que não têm a devida autonomia, a devida liberdade, que têm diferença. A autonomia é uma trilha. Sabe aquela trilha que você faz no meio da mata, aonde você pode caminhar de um lado para o outro naquela trilha que você vai chegar no seu objetivo? Sim. Liberdade é você ter total liberdade. Não precisa ir por ali, pode ir para onde você quiser, em que lugar você quiser. Então, vocês viram que existe uma diferença entre autonomia e liberdade. Então, mas mesmo assim, quem te dá autonomia para fazer alguma coisa na vida dela, na empresa, de repente você tem autonomia para realizar uma tarefa, um serviço, ou até mesmo você tem a liberdade para tomar certas atitudes, a liberdade para falar certas coisas, liberdade para realizar, mas as pessoas acabam... Sabe aquela história do muito doce, você acaba se melando? Porque, veja, se você quiser conhecer alguém, realmente, dê o poder a essa pessoa. E liberdade é um poder. Autonomia também, mas vamos ficar mais na liberdade nesse momento. Olha, Amália, você tem aí total liberdade para pegar meu carro, a hora e quando você quiser. Interessante isso. De repente, para um caso de emergência, uma noite, eu pego o carro da pessoa e utilizo para levar um familiar no pronto-socorro, levar para fazer algumas compras em um supermercado, em caso de necessidade, levar numa farmácia. Agora não, pego o carro e utilizo o carro a todo momento e a toda hora, ao meu bel prazer. Mas espera um pouco. Esse carro é meu? Não. Esse carro é de alguém. E será que quando eu estou ali fazendo, de repente, nada com o carro, vou pegar o carro e vou dar uma volta qualquer. Será que ele não vai precisar desse carro? Será que ele não vai ter uma emergência na casa dele? Muitas pessoas utilizam isso na vida dos outros. Isso. Na vida dos outros. Tomam a vida dos outros como se fosse sua. Tem total liberdade de achar que pode fazer o que quiser. Você viu o que eu disse? Achar. Você não tem certeza. A liberdade cega um pouco você, você. As pessoas que não sabem trabalhar. Por que não diz que a liberdade de um termina quando começa do outro? Muitas pessoas invadem a liberdade do outro. Muitas pessoas atravessam as cercas. Entram na vida dos outros sem pedir licença. Tomam conta da vida dos outros sem pedir licença. Imagine, de repente, estou aqui pisando no pé de uma pessoa. Eu estou vendo que eu estou pisando, estou machucando, e eu estou ali com o pé apertando o pé do outro. Isso é se lambuzar com a liberdade. Isso é não ter fronteiras. Isso é não ter respeito. Então, entenda, você que está me assistindo, quanto mais liberdade te derem, mais liberdade derem para você, maior é a sua responsabilidade. Imagine, olha, cuide do meu cachorrinho. Faça o que você quiser com ele. Dê comida a hora que você quiser. Leve ele para passear a hora que você quiser. Agora, conta para mim. E se ele vier a falecer? Por falta de cuidado? Ah, eu vou ter liberdade? Então, de repente, eu acho que ele deve comer uma vez por semana só. Ah, passear não é importante. O tempo não está bom, não é importante. Veja, quanto maior a liberdade, maior a responsabilidade. E você, eu, que tratamos com pessoas, convivemos com pessoas, de repente temos uma equipe, de repente temos filhos, e de repente somos o cabeça da família e nós temos que tomar as atitudes com um ou com o outro. Cuidado. Não esqueça que do outro lado existe uma vida humana. Do outro lado, essa pessoa tem sentimentos. Do outro lado, essa pessoa tem frustrações, tem alegrias, tem tristezas e você tem a liberdade de conduzi-la. Porque ela confia. Confiança, liberdade, responsabilidade. Comece a enxergar isso. Comece a trabalhar de uma maneira diferente. Sinta-se responsável. E trabalhe. Quando você tiver liberdade, trabalhe com muito amor, com muito carinho. Cuide aquilo, cuide daquele cachorrinho, melhor do que você cuida do seu, porque aquele não é seu. aquele foi dado a você para você cuidar. E o seu próximo, da sua vida, você pode fazer o que você quiser, sabendo que para tudo que você fizer tem as consequências. Agora, com o próximo, será que ele quer que você haja com total liberdade? sem fronteiras, sem eiras nem beiras? Pense nisso. Comece a refletir na vida do outro. Não diz na Bíblia, amai o outro como ama a você mesmo? Será que eu estou amando o outro como eu me amo? Será que a atitude que eu estou tomando assim com essa liberdade toda, eu tomaria comigo? Sabendo que tudo que você faz para o outro, retorna para você. Reflete em você, porque faz parte de uma família, faz parte de um grupo de pessoas, faz parte de uma equipe de trabalho. E você tem que estar com essas pessoas. Nunca esqueça disso. Liberdade com responsabilidade. E se deram liberdade, é por confiança. Então, para ter confiança, você precisa mostrar quem você é. A pessoa confia em você, te dá a liberdade. E você tem que ter a responsabilidade de devolver para ela toda aquela liberdade. Com muito amor. Se você quiser conversar comigo, aqui embaixo, está passando meu e-mail. Mande para nós um e-mail. Mande um tema, de repente vamos conversar sobre esse tema. mande uma opinião. Gostaria de mandar um abraço para uma grande amiga minha, Sibeli Freitas, e para o seu filho, que a gente chama carinhosamente do nosso príncipe, o Nicolas. Desde pequenininho, é um lutador, é um vencedor, é um guerreiro. E... até mais. Música 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 Legenda Adriana Zanotto